No hospital daquela cidadezinha, todo dia um homem vinha visitar uma senhora. Trazia flores, enfeitava o seu leito e dizia com respeito, quero sua benção agora. Mas a senhora continuava ali deitada e não respondia nada para aquele simples senhor. Mas ele voltava na manhã do outro dia e tudo se repetia em um gesto de amor. Neste hospital, trabalhava uma empregada que vivia intrigada com o que via acontecer, até que um dia ela resolveu falar, meu senhor, vou lhe contar. A verdade para você, não adianta com ela gastar dinheiro, enfeitar o quarto inteiro, vir visitar todo dia. É muito velha, já está chegando ao centro. Não conhece mais ninguém, é um estorvo para a família. E aquele homem respondeu emocionado, há muitos anos passado eu sofri uma parada. Por contrair este problema de saúde, fui vivendo, mas nem pude brincar com a meninada. E esta senhora, com coragem demasia, vendo que minha família não ia cuidar de mim, disse aos meus pais, me dá este menininho. E com amor e carinho, me fez um homem assim. Falo a você, que ficou encabulada, vendo esta velha cansada, que é a razão da minha vida. Até entendo, porque tu não se comove. Sei que ainda é muito jovem, falta experiência de vida. Esta senhora, que está aqui deitada, não ouve, não fala nada, Mas peço a Deus que lhe abençoe. Nem me conhece mais, para mim, pouco isto importa. Mesmo depois dela morta, eu vou saber quem ela foi.